Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá com mais um vídeo aqui do canal. Eu estou aqui na estátua de Emanjá, na Mirim, perto aqui das colônias de férias de Praia Grande. Vou mostrar pra vocês aí como é que está hoje a Praia Grande nesse sabadão. O dia hoje não está muito quente, está fresco. A previsão é de chuva tarde, mas pode ser que chuva antes. Vou mostrar pra vocês aí como é que está o dia aqui na Praia Grande. Compreendo o vídeo aí pessoal, quem não é inscrito aí se inscreva aí no canal, comenta, compartilhe, deixa aquele like e o espata de ressaca. Bora lá pessoal, beleza? Pessoal, não sei se podem ver, eu estou aqui na estátua de Emanjá, na Mirim. Pessoalzinho tudo aglomerado aqui, perto da Moreta, porque hoje vai ter ressaca. Eu vou mostrar pra vocês lá, entrar na ressaca lá, né pessoal, mostrar pra vocês como é que está aí. Olha aí as polícia aí fazendo a onda, né, segurança aí de Praia Grande. Olha aí pessoal, os carrinhos tudo encostados ali, na camureta. A camureta, previsão da ressaca, né, ó, está chegando aqui, ó. Olha aí como é que está hoje. Mesmo com o dia no Brado, Praia Grande é maravilhosa. Bom dia lindo, né, agradecer a Deus aí, mais um dia. O pessoal está começando a cair uns pinguinhos, mas tem sol. Sol bem fraquinho, mas tem. Olha aí como é que vem a força da água, ó. Olha a força da água chegando aí pessoal, da ressaca, ó. Agora vem rápido, ó. Olha aí, ó. O mar aí está meio escurinho, né, mas não é sujeira não pessoal, isso daí são algas marinhas. E deixa, deixa o mar assim, né, meio escurinho, mas não é sujeira não. Olha como é que está, ó. É só dentro do mar, ó. Está muito, acho que está meio arriscado, hein. Para o fundo aí. Vamos ver se é alguma coisa, né. Acho que a chuva vai chegar antes. Olha aí pessoal, você conhece a praia aqui, ó. Essa é a praia da Vila Mirim, né. Mirim aqui, ó. Estátua ali, ó, de Emanjá. Ali só colando de férias. Pessoalzinho com a beirada ali, ó. Como vocês podem ver hoje aí, pessoal, está aqui no prado, né. Está bem gostoso, fresquinho. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse, mostrando aqui para vocês como está a nossa praia grande. Dia de ressaca, dia nublado, previsão de chuva. Valeu pessoal, até o próximo vídeo aí. Comenta, compartilha, deixa aquele like.